e olá amigos do canal tudo legal tudo bem com vocês e é olá pessoal da internet tudo bem como é que vocês estão tudo bom bem pessoal bem-vindos ao canal games e vo Silva certo pessoal quem vos fala é o tio mais apatralhado sem noção da internet o tio e vou é hoje pessoal vamos fazer pegar os ingredientes do traje camarão certo para a gente construir eu já o traje camarão e para podermos é fazer a tunagem deixar o bichinho é bem super é tem um ingrediente aqui pessoal que é muito difícil de achar então vamos juntos lá procurar esse ingrediente é certo e deixa eu dar uma olhada aqui e é traje de camarão não não é feito pelo pela construção é feito pela baía de veículos né e deixa eu abrir aqui o pda o diagramas traje de camarão é só procurar agora traje de camarão e tá aqui ó traje de camarão a melhoria de jato não é esse não pessoal essa melhoria de jato aonde que tá tá em veículos melhoria ciclopes peças para base e o pessoal cadê os ingredientes no traje de camarão e é no sec precisamos pegar a baía de veículos assim precisamos pegar a baía de veículos para gente e para gente ver os ingredientes né a melhoria do jato pessoal e até aqui ó vai aportar de veículos o tio tá perdido e o épico traje mecânico designado para navegar em ambientes desafiadores a pé certo o aerogel pessoal vamos procurar esse aqui ó se carinho aqui ó aerogel ele só vai aparecer no nessa e ele só vai aparecer no e os diagramas quando a gente achar ele por isso que a gente tem que o que ir procurá-lo certo é bom pelos meus cálculos e pelo que o tio sabe e pelo que o tio já sabe o aerogel e ele está lá na daquele rio como é que é o nome daquele rio meu deus é rio river lost river é o rio perdido é o tio é lost river certo lost river fica dentro da caverna pessoal vamos dar uma olhada lá o que a gente precisa levar mesmo o tio tá patralhado todo patralhado aqui lost river é precisamos levar o que mesmo mas que coisa ah ah não tem mais a boia né tio já usou a boia para as duas para colocar as duas vamos ter que é vamos ter que dar uma volta bem grande hein pessoal será que pelas algas marinhas dá para entrar algas sangrentas dá para entrar em lost river o aerogel está por lá está nas algas sangrentas bom vamos embora vamos viajar pessoal vem com o tio mais apatralhado sem noção da internet vamos para procurar o aerogel deixa eu colocar aqui na entrada das algas sangrentas algas sangrentas cavernão floresta campo desse troço do reator nuclear tirar isso aqui não precisamos algas sangrentas pronto vamos embora pessoal será que a gente está levando o reparador 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 para arrumar o ferramenta de reparo para arrumar o simof simof não o fuscão para a gente arrumar o fuscão na hora que ele quebrar né água sangrentas é ali ó lá na frente mas bem no fundo é pessoal vamos pegar o aerogel o primeiro ingrediente ali do o traje de camarão certo que é o ingrediente mais difícil de achar os outros ingredientes que eu já tenho para fazer o traje de camarão vamos procurar o aerogel em águas algas outro nome difícil de falar algas sangrentas sai para lá bicho 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 chato hein tá querendo morder a gente tem o a defesa aqui mas eu não gosto de achar a rola de ligar muito isso aqui porque gasta energia gastando energia a gente fica parado depois uma o tirou a o carregamento solar espero que esse à aerogel a gente encontra bem fácil né pessoal as águas sangrentas se não estiver lá é Você está em Lost River Dá para entrar em Lost River por Águas Sangrentas, tio? Dá sim É só ir picar lá para baixo que a gente consegue chegar Você está em... Subnautica Oferecimento Games e o Silva O canal da simulação 490 490 amigos do canal O tio nem acredita Que chegamos a isso Mesmo com Computador fraco O tio todo patralhado Conseguiu 490 inscritos Isso é muito bom pessoal Muito obrigado por se inscreverem O canal do tio Ivo Bom O tio Enderizou em cima Vamos descer aqui Algas Sangrentas Vamos ver se a gente acha o Aerogel Vamos descer por aqui Alguma coisa pegando no O Simoth Aerogel Será que não é da Aquelas coisas vermelhinhas do No pé da alga Sangrenta No pé da alga Sangrenta Isso aqui ó Olha Deixa eu fazer uma análise Tomar cuidado com os bichos Aqui pessoal Olha lá Lá vem o maguinho Olha o maguinho aqui Bem pertinho aqui pessoal Olha ele 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 Pegou 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 Sai fora sai fora sai fora Sai fora sai fora daí bicho O bichinho chato Olha Olha Deu uma pegada ali pessoal Olha Parece que nós morremos Esse maguinho chato E agora pessoal Para onde nós vamos Para longe do maguinho Vamos ficar longe desse cara Que cara chato É Isso Vamos scare Transporte O Entendeu que Ele Re Sharuna Ele Isso A Por Even O Eu Dá pra fazer aerogel com isso? Espécie, óleos vermelhos, forma de metrital, o que é que você tem no caso? Dependentes, metais, óleos para ajustar temperatura e pressão, em alguns casos mecanismos elétricos e defesa. Ah, esse aqui saiu pro... Vai servir pro... Pro Ciclops. Aerogel. Aerogel é um... É tipo um isopor, né? Aerogel, pra que serve aerogel no traje de camarão, hein, pessoal? Depois o tio vai descobrir... Ah, sim! Sabe o estofamento que a gente senta no traje de camarão? Aerogel serve pra isso, pra colocar no estofamento. Aerogel. É um gel aero. É um gel aero. Inscreve. Sai pra lá bicho. Sai, sai, sai. Sai, bicho chato. Não quer conversa senão... mais pra frente você vai ver só eu vou me vingar eu vou me vingar bichinho chato aonde que a gente vai achar esse aéreo já pessoal é que o tio não fez ensaio o ensaio é agora o ensaio, o roteiro o roteiro do vídeo o roteiro está sendo agora vai pra lá bicho difícil de achar aéreo olha, uma caverna diferente o tio nunca veio por aqui olha como é bom explorar a gente encontra mais coisas diferentes vou voltar daqui vai ter bichos estranhos aqui oi desculpa ai pessoal deixa eu bater aqui no microfone foi dar uma caçada aqui no rosto e bateu no microfone deixa eu dar uma olhada aqui é aquela planta que tem um, parece um cérebro aquela plantinha escura mas o problema é que tem um maguinho aqui ele fica atormentando a gente que chato esse bicho bicho chato tem que sair de perto dele olha, ele vai balançando a barriguinha dele é ali pessoal é isso aqui é isso aqui que ajuda a pibra não é louco se a gente consegue expulsar esse bicho aqui olha que esse carinha chato Gwen 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 ele está louquinho querendo pegar a gente ué, cadê o Simoth? ele foi destruído? não não está aqui ó Gwen 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 e cadê você maguinho o maguinho sumiu daqui vou dar mais uma carga pra ver se ele desaparece acho que ele não vem mais vamos lá embaixo vamos pegar isso aqui ó fazer uma bolsa pegar bolsa de gel acho que é isso aqui mesmo bolsa de gel aero gel é isso vamos fazer uma análise depois a gente vai vazar daqui pessoal o maguinho está como? o maguinho está apavorado querendo pegar a gente vamos vazar vamos vazar vamos vazar vamos sair daqui vamos voltar pra base isso aqui é perigoso quase que a gente morre ali pessoal bichinho chato ele fica com aquela capinha dele lá capinha de mago olha aqui tem o tem um destroço é aqui que o tio achou o que o tio achou aqui mesmo? deixa eu ver o que o tio achou aqui pra falar pra vocês o que o tio achou é ah sim achou isso aqui ó isca para criaturas aqui nesse destroço aqui a gente passou logo ali atrás isca para criaturas na entrada de algas sangrentas então vambora pessoal eu acho que a gente já conseguiu o aero gel vamos dar uma olhada vamos subir na superfície que lá é mais tranquilo pra gente dar uma olhada pra gente ter certeza né é aí pessoal gostaram da da batalha junto do do bicho lá aquele maguinho bicho chato tomar cuidado pessoal porque a primeira a primeira investida dele é pra arrancar a gente dentro do 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 fuscão e a segunda ele mata se ficar muito perto dele então logo que ele arrancar a gente do fuscão do do cimof a gente vaza de perto dele senão ele mata na segunda investida certo aí vaza e depois deixa ele se acalmar um pouco entra de novo no no cimof aí ativa as defesas aqui ó certo aí a gente consegue fugir mas se a gente bobear muito ele é perigoso ele matar a gente certo pessoal então vamos é se ele matar a gente é só uma viagem de ida pra pra base né depois tem que voltar tudo de volta bolsa de gel pessoal aerogel já temos a bolsa de gel e precisamos de rubi eu acho que temos rubi na base não temos não pra fazer dois aerogel é se não tivermos rubi vamos pegar rubi então lá na cápsula na cápsula 19 tem rubi o lugar mais fácil de pegar rubi lá na cápsula 19 cápsula 19 aqui ó vamos dar uma olhada vamos lá na cápsula 19 pra gente pegar rubi certo agora acionamos vamos embora é ali ó 400 metros oficial queen oficial king nós já resgatamos a cápsula 19 vem pessoal mas nós vamos ali só pra pegar o rubi pra fazer o aerogel ó eu acredito que seja pra usar na almofada do o traje de camarão certo pra fazer a almofada o traje de camarão é aqui ó vamos descer o rubi está nessas paredes as paredes cascudas aí ó tem rubi dar uma parada pra não descer sair ó o rubi ali ó esse vermelho aqui é rubi ó pegar rubi deixa ver se tem mais tem rubi lá em lost river mas o tio não vai descer mais lá não o tio está com receio daquele bicho do marinho chato pra cachorro a outro rubi pessoal pegamos outro rubi certo quantos rubi precisa pra fazer isso aqui é pra fazer o aerogel deixa eu ver se o aerogel já entrou o diagrama aqui ó entrou aqui ó precisamos de um rubi só né é um rubi pra fazer um aerogel só que a gente precisa de dois aerogel o traje de camarão difícil de fazer hein quase que nós morremos para pegar o ingrediente do traje de camarão pessoal tem um bicho ali ó aquela cobrinha ali ó parece uma ela parece um espinho aquela cobrinha laranja ali ó se ela jogar espinho na gente a gente vai morrendo vamos sair daqui isso aqui a gente não quer isso aqui uma pedra estranha uma pedra estranha bem no fundo do perto da cápsula 19 já sabemos o que é isso e aí sai 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 é o bicho pessoal é o cobrinha jogando espinho na gente não sai daqui Bem-vindo, Capitão. Tudo menos. Vamos ver o que nós vamos conseguir fazer com aerogel. Vamos fazer aerogel e vamos terminar o vídeo. Certo? O traje de camarão vai ficar para o próximo vídeo, pessoal. Não percam. Próximo vídeo, traje de camarão. O único ingrediente mais difícil a gente já conseguiu, que é o aerogel. Certo? A gente pega naquelas plantas. Dentro de algas sangrentas. Eu sei, eu sei. Nós estamos montando já. Logo nós vamos comer umas frutas. Vamos comer umas frutas e ficar sossegado. E ficar sussa. Sussa. Ficar sussa, pessoal. Ficar a barriguinha cheinha de frutas. Fruta lampião. Fruta lampião ou batata chinesa, né? Para encher a barriguinha. Fruta lampião. Fruta lampião. Ico. O PC hoje está bom, hein? Está rodando lisinho. Ele dá esses mini lags, mini travadinhas, no vídeo fica mais aparente essas travadinhas aí, é porque usa duas coisas né pessoal, o gravador e o jogo, então o computador é fraco, ele não aguenta rodar os dois juntos. Estamos chegando pessoal, a primeira mumpu é do fuscão e a segunda é do traje de camarão, olha só que legal pessoal, já chegamos, vamos lá comer umas frutas, depois a gente vê como é que a gente faz o aerogel. É, vamos subir aqui ó, abrir essa escutinha, chegamos no jardim, no jardim da base, vou pegar essa fruta lampião e vamos dar uma bocada. Ainda não. Vital Signs Stabilizing. Enchendo o life de comida, certo pessoal, olha só, o life amarelo ali embaixo, se comer bastante fruta também enche o life de água, deixa eu te dar uma olhada, life de sangue agora, primeiros socorros, aquele maguinho que quase mata a gente, certo? E agora pessoal, vamos entrar na base. É, não dá pra tirar foto do maguinho ainda, fazer a, onde eu, fazer a análise né? É, porque não temos o rifle de êxtase, que vai fazer a paralisação pra depois a gente fazer a análise do, daquele bicho. Não dá pra fazer a análise com aquele bicho atacando a gente pessoal, é muito difícil. O rifle de êxtase vai paralisá-lo e a gente pode fazer a análise. Deixa eu tirar essas águas sangrentas daqui, pra, é isso, pra gente ficar mais tranquilo. A aurora também, já foi. Então vamos fazer o aerogel pessoal? Vamos fabricar o aerogel, materiais avançados, aerogel. O rubi e uma bolsa de gel, vamos dar uma olhada nessa bolsa de gel, pra gente ter uma noção do que que é. Vamos aqui em banco de dados e bolsa de gel. Olha que legal pessoal, bolsa de gel, dá pra comer isso? Tem um garfinho aqui ó, dá pra comer isso pessoal. Deixa eu te dar uma olhada, ver se dá pra comer. Ih, só tem uma bolsa de gel, cadê a outra? Bolsa de gel, é, dá pra comer sim. Alimento 5H2O4. 5 de alimento e H2O4, dá pra comer é... Ai pessoal, é um alimento, que interessante. De plantar dentro do... Do aquário. Bom, vamos construir aqui o aerogel. Temos que buscar outra bolsa pessoal. O tio esqueceu. Acabou. Tem que pegar outra bolsa, mas o tio vai descer lá no ensaio. Certo? A gente fez um aerogel, tá faltando outro. É, mais pra frente eu pego lá. Outro aerogel. Certo pessoal? Então temos aqui o aerogel. Deixa eu te dar uma olhada aqui. Aqui ó, aerogel. Gel seco, leve e poroso. Isola calor elevado. Não pessoal, não é pro... Não é pra almofada não. Pro banco não. É pra colocar em volta do... Do... Do traje camarão. Pra isolar do calor. Porque a gente vai precisar entrar num lugar lá que tem muito vulcão pessoal. Muito difícil. Então ele serve pra isso. Que interessante. Sabe por que? Interessante. Porque o... Não. O Simoth também consegue entrar lá. O Simoth e o... O Ciclops. É. E esse aqui usa aerogel pra fazer o... Isolamento do traje camarão. Legal pessoal. Muito da hora. Bom. Então é isso aí pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. É... Esse vídeo foi só pra gente buscar o aerogel. Pra fazer o traje camarão. Próximo vídeo pessoal. Vamos já... Fazer o traje camarão. E já... Colocar configuração. Mexer com... Com a cor e o apelido do traje camarão. Certo? Não percam o próximo vídeo. Será o... A fabricação do traje camarão. Certo pessoal. Então é isso aí. Um forte abraço a todos. Agradecimento aos... 490 amigos do canal. 491 né. Amigos do canal. É... O que mais? Um forte abraço a todos. Fiquei bem. Valeu. Ah sim. Se inscreva no canal para mais conteúdos. Ativa o sino. Deixa o like. Compartilha. E é isso aí. Piriri piriró. Todas essas coisas do... Olha o peixinho ali. Todas essas coisas do YouTube. Certo pessoal? Então é isso aí. Um forte abraço. E... Valeu. Até o próximo vídeo com... Subnautica. Aqui no canal Games. E você vai... O canal da simulação. Até mais pessoal. Até o próximo vídeo. E... Tirar um soneco aqui. Porque ninguém é de ferro né. E aí...